Olá pessoal, eu estou aqui com a Rose Faria, nós estamos aqui no Bazar União e Força aqui em São Caetano do Sul e Rose, o que é que você trouxe aqui para o Bazar? Vou mostrar? Eu trouxe pesos de porta, em formato de gato, em formato de gato, que está aqui, tá certo, é seu Bonecas Country, que está aqui, ovelhas de enfeite e essas bonecas em geral que você faz também E quando você não está aqui no Bazar, o pessoal quer encomendar, como é que te acha? Pode me achar no WhatsApp, 011-9-91-80-07-70 Vamos repetir alto, o WhatsApp é? 9-91-80-07-70 Legal, sucesso sempre, Rose Faria, suas bonecas, pês de porta, tudo isso Quem puder, venham visitar aqui o nosso WhatsApp, está bem bonito Legal, sucesso